tu onde dói fala pra mim fala doutora na perna perna e no peito e no braço tu caiu do morro né fala pra mim caiu caiu do morro qual que eu tô lá no mesmo? Kiko é Renata cê tá com a nossa tá com a perna achei que era a pô tu tá metendo o cu no festival de vida não cê tá com o tornozelo bem tá deslocado o tornozelo tá vou ter que colocar no lugar meu que? meu que? o tornozelo tá deslocado vou ter que colocar no lugar então vai então vai então vai toward cabra cadê tô aqui e mano? aaahhhh que caféine calma 1 por que que tá fazendo no boca dele Hermianouri? 2 master difficult porra só tampar o ouvido vai tomar no cu pau no cu do caralho ei bebê frango tá em casa não caralho é bom pra doutora umu de dó oh doutora tá doendo no braço direito aqui ó e aí qual é esse que eu consegui aqui agora hum Você tá mexendo ele já é uma boa coisa, tá?